Olá pessoal do canal Beleza do Sertão com Francisco Você que já faz parte desse canal, o meu abraço Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, o meu abraço também Te convido a fazer parte desse canal Hoje eu vim aqui, aqui no sítio de costado da cidade Pedra Branca Encontrei um balneário abandonado, gente, aqui perto do sítio Trapiar Ele está muito largo aqui, muita casa aqui abandonada Então aqui é a frente dele, né? Mostrando aqui para vocês Muito dinheiro empregado e hoje aqui abandonado, né gente? O porquê, eu ouvi falar o porquê mais ou menos, mas eu não posso comentar Não posso fazer comentários, porque tem comentários que se torna perigoso Aqui pessoal, a frente aqui, como ele é largo aqui Até o final de lá Vai até naquele muro Vocês estão vendo Vou entrar aqui Com cuidado, né? Que aqui gosta de ter uns Umas abelhas que a gente chama de manepeda Que elas, casa abandonada, elas Pegam a gente Então estou chegando aqui na primeira parte aqui Portalzinho fechado Com certeza aqui era o Depósito, alguma coisa Nesse lado de cá Tem as Eu acho que é umas mesas isso aqui Eu não sei, né? No comentário vocês deixam aí Para até vocês saberem mais do que eu Vixe, encontrei o Famoso manepeda ali, gente, ó Ele já está sassanhando Deus vem livre Se ele me ferrou aqui, acabou o vídeo E aqui eu acho que é uma Eu não sei se era uma piscinazinha Eu acho que era uma piscinazinha de criança, né? E vou aqui devagarzinho aqui Com medo do manepeda me pegar Tem que observar Observando, né? Com calma Aqui não tem Aqui pessoal, perto de seriguela aqui, ó Quem conhece seriguela Deixa aí no comentário Quem gosta Então o verdinho Parece que está sendo aguado Estou com medo das abelhas me pegar Vamos lá, vamos lá Eita, aqui tem uma Acho que aqui era assim A piscina do Dos adultos, né? Está aqui, gente, ó Cheio de água Cheio de água Veio abandonado Meu Deus, ó E era fundo, hein? Ali a escadinha ali De descida De subida, né? De entrada e saída, né? Meu Deus Quanto dinheiro aqui Empregado E hoje abandonado, né? E eu não tenho caso Para morar Interessante, né, gente? Eu não tenho caso Para morar Por enquanto Mas eu acredito Que Deus vai programar Pois é Aquela Piscininha das crianças Rasinha Como eu estava falando Eu não tenho caso Para morar E a gente encontra Uns galpãozão Desse abandonado Voltando aqui Aqui com certeza Era o bar, né? Era o bar Onde tinha o atendimento Dois portãozinhos aqui E cheio de manepeto Vixe Maria Vou já terminar o vídeo Porque senão Eu vou ser pegado aqui Meu Jesus sacramentado Com calma aqui Porque o negócio aqui Não brinca não, viu? Preciso me ferroar E eu vou ter que ir embora agora Porque incha de repente Isso aqui não brinca O negócio é pesado E aqui era o forno, né? Aqui onde estava Quando o pessoal assava Vixe Maria As carnes, né? Pronto E saindo devagarzinho aqui Senão eu vou me prejudicar Saindo com calma aqui Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Estejam gostando Convido vocês a Se inscrever Deixar o super like, né? Pra dar aquele Aquele talento Pro canal Beleza do Sertão Ativar o sininho das notificações Pra receber mais vídeos Comentar Deixar aí o comentário O que você achou aí Do vídeo O que você achou aí Do balneário abandonado Balneário aqui no Ceará Pessoal é um laze Lugar que o pessoal via pra cá Final de semana, né? Curtir Sim, é... Compartilhe, né gente? Compartilhe Compartilhe pra mais pessoas Pra que mais pessoas Vejam aqui este vídeo Tá bom? E aqui eu vou saindo Olha o mato aqui A mato como tá Seca, pessoal Porque nós já estamos No mês Do verão, né? Então com a falta D'água fica seca Mas no inverno Fica tudo verdão Coisa mais linda Então pessoal Ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço do Do canal Beleza do Sertão Com Francisco E tchau 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 Tchau